Paz, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Sou o Pastor Ranieri e hoje eu tenho aqui o prazer de apresentar pra vocês um novo quadro aqui no canal que se chama um quadro de perguntas e respostas, onde eu vou estar respondendo as suas perguntas. Então você pode estar perguntando tanto aqui pelos comentários, tanto lá pelo Instagram. Então se você não me segue no Instagram, tá aqui as minhas redes sociais, você pode seguir por ali, você pode entrar em contato por ali, fazer a sua pergunta por ali e eu vou ter o prazer em trazer aqui no canal e responder a sua pergunta. Pastor, eu posso perder minha salvação? Porque é muito comum nos dias de hoje o jovem vir pra igreja, aceitar Jesus, descer as águas do batismo e aí de repente ele fala, pronto, tô salvo, né? Beleza! Só que de repente ele tem algum deslize, vai pro mundo, volta pras coisas erradas que faziam, não só jovens, mas enfim, todas as pessoas, né, que fazem isso. E de repente se perde novamente lá nos vícios, nos velhos costumes. E aí vem a pergunta que me fizeram. Pastor, eu posso perder a salvação? Se uma vez salvo, sempre salvo? Aí eu respondi assim, cara, é simples essa tua pergunta. Por quê? Porque salvação você não pode perder. Aí a pessoa, então tá bom, pastor, então, já que eu não posso perder, então, já era, vou fazer tudo errado novamente. Eu falei, aí é que tá, aí é que você se engana. Salvação você não tem o direito de perdê-la, né? Por quê? Porque não foi você que conquistou. Quem conquistou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que entregou o seu corpo, a sua vida, morreu naquela cruz, o seu sangue foi derramado, né, lá no Calvário, pra que a gente pudesse ter vida hoje. Então a salvação foi conquistada através do Filho de Deus. Não foi eu que conquistei. A Bíblia diz que salvação não é por mérito, não é por obras, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho um ministério grande, não é porque eu sou uma pessoa boa que ajuda os outros com alimento, com cesta básica, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não, salvação não vem por obras. Salvação não depende disso. Salvação depende de eu reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecer o que ele fez naquele dia, naquele sacrifício que ele se entregou, que ele amou o mundo por amor a nós, querido. Então salvação, ela não pode ser perdida, porque ela foi conquistada por Jesus e não por nós. Aí é que tá. Então quer dizer que eu posso fazer tudo? Não. Porque eu posso correr o risco de rejeitá-la, de não reconhecê-la. E se eu não reconheço Jesus como o único salvador e não reconhecer o sacrifício dele, é como se eu estivesse anulando ou rejeitando e não dando importância a isso. E aí sim eu deixo de usufruir a conquista que ele já fez na cruz. A salvação é pra todos, mas eu deixo de usufruir quando eu não reconheço. Beleza? Então a salvação eu não perco, não vou perder a salvação. Não, pastor, não. Uma vez salvo, sim, sempre salvo, porque isso é uma conquista. Mas então quer dizer que eu não vou pro inferno? Sim, você pode ir, se você deixar de reconhecer o sacrifício na cruz. Perder você não perde. É tua por direito, mas você pode deixar de usufruir da salvação. Você me entendeu? Você pode deixar de usufruir daquilo que já é seu. É a mesma coisa falar assim, olha, pega essa camiseta aqui pra você, é sua. Aí você pega ela, enrola e joga no chão. Eu já te dei. Agora, cabe a você usá-la. Beleza? É isso que Jesus Cristo fez naquela cruz. Amém, amados? Deus abençoe. Olha só, quer participar do quadro de perguntas e respostas aqui desse canal? Além das dinâmicas, além de uma palavra semanal que eu trago aqui, um quadro de perguntas e respostas, onde você pode perguntar. Eu trago aqui a sua pergunta, a sua resposta. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Entra aí, né? Segue todas elas. Vamos interagir. Vamos ser amigos aqui nas redes sociais, já que a distância talvez impede isso. E por lá você manda uma pergunta e eu trago aqui como resposta. Show de bola? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fui.